Grife Os Vaqueiros, Chapéus Eldorado Company e Botas Amaradi apresentam Circuito de Rodeio Rancho Primavera Estou distante, não lembra de mim E o que? A torrela começou a final do Strike Entrou o pintador, rodando, levando, aproveitando, esponhando o boi Esparando nele Fora daí! Começou a final com chave de ouro, pode aplaudir, Tupã! Me escambra Esse tourinho Strike é o sonho de todo na moeda de final O touro abre a porteira, entra rodando na mão do pintado, dá uma olhada no replay Vai abrindo a perna direita para esforiar o touro Mostrando que tem domínio sobre a máquina E a variação dos juízes, a nota do pintado já chega, meu novo líder 88,66 O Alessandro, ajeita no Almanac, tem disputa final em Tupã e Zapite Abriu a porteira, não servei A final! Almanac do Máximo! Ouro duro demais! A disputa final não tem moleza para os cowboys Olha que máquina da Cia Máximos Canhoteiro é o cowboy O touro anda nas mãos e quando gira o cowboy canhoteiro, o touro vai na direita A saída diferenciada, tudo bem, contra o cano É a touro da Cia Máximo! Ei, 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 ei Oi, oi, oi Ele pediu, autorizou, mandou, lançou o boi, Davi, pulou O uau, exibido do Paulo Chagas! Atenção, assistência médica para nós, urgente, por lá Salva-vidas faz o boi dentro da pista Pode dar uma salva de palmas, esse trio maravilhoso de salva-vidas Fazendo o boi, tirando Atenção, pessoal, da assistência médica que está lá do outro lado Tá bem aqui, ó Tá bem, já levantou Uma salva de palmas Só por um momento Mas vou te esquecer Linda de mais barro, não deixa tocar Deixa tocar Eu vou parar em qualquer canto Atenção, portanto, eu não sou na final Ednei Caminhas Entrou Labiri E tudo a se tampere Almir Gamba Na disputa final Alguém mesmo já disse um dia num vídeo que a gente tem, Almir Momento difícil na vida do Galvão é esse aí, ó Momento quando ele cai do toro Na disputa final Alguém mesmo já disse um dia num vídeo que a gente tem, Almir Momento difícil na vida do Galvão é esse aí, ó Momento quando ele cai do toro Na disputa final Não vai pedir a lanção e no paparazzo da Califórnia Entrou contando Volta, 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 volta Volta! Volta em cima, no ar! Ah, alto! Pula fora, vai aí! Pula fora, vai aí! Ele é bem! Pinho de Tupã! Pode aplaudir, Tupã! Alguém ganhou todo um grito aí! A casa manda, a casa perde, a casa faz! Como é bonito ver a torcida da galera joga de novo no replay pra mim lá, Bebinho chega na junta, Almir Olha o que é um bom touro e um bom conjunto O paparazzo entrou na mão do Bebinho Olha a técnica do cowboy Queixo coladinho, peito, braço pra cima, pra trás da cabeça Ele para os oito segundos e eu tô aguardando a nota agora É o Daniel! 88,5! Eu sei o que você faz Pelo Brasil inteiro, as estradas que a gente se enfrenta Sempre é dura E o tanto que você leva o nome da tua cidade de Tupã Onde Tupã merecia um rodeio dessa maneira aqui, ó Pra reconhecer os grandes valores que aqui tem E você hoje, consagra-se campeão dentro da tua cidade Por mérito Por vontade Por personalidade Por tarimba Por respeito E pelo grande profissional que é Esse chapéu aqui, meu Da Eldorado Compra, ele vai ser seu Você vai guardar que você ganhou Tupã E vou dizer uma coisa pra você A responsabilidade dobra quando monta aqui? Com certeza, Almir Primeiramente, boa noite a todos A comissão organizadora, a todos que estão aqui Eu tinha sempre um sonho De ser campeão dentro de Tupã E agora Deus me realizou esse sonho Terminadas as disputas aqui em Tupã Estamos com o grande campeão Luiz Gustavo Cozini Bebinho, dentro de casa Santo fez milagre Então rapaz, já Tinha mais ou menos, acho que uns 2, 3 anos que eu não montava dentro da minha cidade Deus me abençoou que eu consegui sair daqui com o centro de campeão No gol de Cowboy, na quinta-feira, você montou o touro Paparazzi e infelizmente caiu A hora que você viu que ia nele na final ali Pensou, agora é hora de pegar ele? Foi com certeza, esse touro eu já tinha montado, essa foi a terceira vez que eu monto nele Já tinha caído nele duas vezes, como você bem disse, que eu caí nele do gol de Cowboy E é um touro que eu queria montar nele de novo Tinha certeza, se eu montar nele de novo, eu não ia cometer o mesmo erro que eu cometi as duas vezes antes E graças a Deus deu certo O que você acha que você errou? O que você mudou para a montaria da final? Eu errei na outra montaria do Gold Foi que eu muntei um pouco mais fechado, um pouco mais travado Não é o jeito que eu monto, não é o meu estilo Eu já monto mais aberto, mais para trás, foi o que eu fiz agora Parabéns Bebinho, boa sorte aí nas próximas etapas Obrigado, que agradeço Obrigado, Bebinho Obrigado, então Circuito Rancho Primavera Aqui o seu rodeio vira show